Bem-vindo a Política com Palavra, hoje o meu convidado é o secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba. Olá, muito obrigado, muito obrigado por estar aqui. Uma vez vim já há alguns anos, sei que em 2014, 2015, de ter uma entrevista na Bela Mota Ribeiro, em que disse mais ou menos isto. Há pessoas que se definem e que estão muito mais confortáveis a escrever sobre si próprias do que sobre a realidade. Outras pessoas o contrário, estão mais próximas, ou melhor, estão mais confortáveis a escrever sobre a realidade do que sobre si próprias. Eu enquadro-me no segundo, não escrevo sobre mim próprio, escrevo muito mais sobre a realidade. Mas tem alguma explicação para o facto de ser tão má imprensa? De haver tanta gente que parece que fica com urticária cada vez que se fala de João Galamba? Acho que sou uma pessoa combativa, portanto é natural que gere em simultâneo os dois fenómenos, pessoas boas e má imprensa, em simultâneo. Portanto, pessoas que gostam de mim, pessoas que não gostam, é natural. Faz parte. E é que tem a ver com o facto de ser combativo? É essa? Eu acho que sim, não sei. Pode haver outras razões. Eu faço as minhas interpretações. Admito que faça não ter razão, mas não sei a interpretação que faço. Isso quer dizer que na política há muita gente que é demasiado fofinha? Não, eu não quero aqui fazer juízos sobre parceiros. Faço apenas um juízo sobre mim próprio. Eu não tenho qualquer preocupação em agradar, nem está no meu feitio agir em função de querer agradar ou de provocar esta ou aquela reação nas pessoas. Mas acho da maneira que acho que devo agir. Luto pelas causas em que acredito, pelas ideias que acredito e reconheço que sou combativo e duro na defesa dessas mesmas ideias. E é natural que isso gere pessoas que gostam de mim e pessoas que não me suportam. Acho que é normal. Rui Rio, a segunda passada, disse que acusou o Ministro do Ambiente de ser o advogado de defesa da EDP. Como é que viu essas declarações? E já agora, qual é o seu papel na barra de tribunal? Pois não sei, se calhar tenho que perguntar. O doutor Lui Rio, como tem problemas em não reconhecer um conjunto de instituições de origem de direito democrático, talvez admita que possa não saber o que é um advogado. É inteiramente possível. E, portanto, neste caso, manifestamente não sabe o que é um advogado e não sabe interpretar as palavras do Sr. Ministro do Ambiente. Mas isso é um problema que só diz respeito ao doutor Rui Rio. O Sr. Ministro do Ambiente já explicou abundantemente essa matéria. O Ministro do Ambiente, neste caso, é advogado de interesse público. É isso que ele faz. E é isso que no Ministério do Ambiente fazemos. Este lugar, este lugar que ocupa, e o lugar do Ministro do Ambiente, é um lugar que, obviamente, gera com muitas pressões. Ainda há pouco, bem, João Miguel Davares, para a minha surpresa, também a semana passada elogiou, de uma forma mais ou menos fina, mas elogiou, mas dizendo, no entanto, que a EDP, será que a EDP passou a ser o dono disto tudo? Existe, enfim, eu presumo que haja lobbies fortíssimos na área da energia, há empresas fortíssimas na área da energia. A escolha das pessoas que trabalham no Ministério do Ambiente e na sua Secretaria de Estado obedece a critérios mais apertados? O obedece aos critérios que têm de obedecer todas as transformações de abinentes. No meu caso, dada que a área é muito técnica, a minha principal preocupação foi rodear-me de pessoas competentes, com saberes variados, mas profundamente conhecedoras da área da energia e questões de ordenamento do território, que também é uma área muito importante, e penso ter essa equipa. E o trabalho que fazemos todos os dias não seria possível se eu não tivesse um excelente chefe de gabinete e um excelente conjunto de assessores e assessoras que, sem os quais, eu não conseguiria fazer o meu trabalho. Mas já é gravata, não é uma concessão a esta responsabilidade maior que nestes anos está a ter? Não os gravata todos os dias. Eu conheço João Galamba e o João Galamba... Hoje, por acaso, não, normalmente estou de gravata, e obviamente que quando está no Governo e participa-se num conjunto de iniciativas, quer alguma formalidade, eu por acaso estou hoje, assim, porque participei na conferência sobre baterias do Instituto de Nanotecnologia de Braga, e portanto fui em representação do Governo, não ando todos os dias de gravata, mas normalmente quando tenho, assim, eventos externos, agora menos, neste ano de confinamento, andava sempre de gravata, agora ando menos de gravata, porque estou muitas vezes em casa e faço reuniões a partir da mesa da minha sala de jantar em frente a um computador, e portanto aí se calhar já não se justifica tanto a gravata. João, como é que está o tema da denúncia anónima que implicou, que ficava assim, e ao Ministro Pedro Siza Vieira, num alugado favorecimento da EDP, da REN, da GALP, em relação ao projeto hidrogênico? Eu imagino que não possa estar em lado nenhum, porque a própria denúncia é calumiosa e assenta num profundo disparate, porque um Governo, um Governo, a quem é apresentado um projeto, que depois percebe que há mais empresas interessadas e que a sua decisão é abrir o processo para manifestações de interesse, receber 74 projetos e estar neste momento a trabalhar com 37, ser acusado de favorecer um deles é um pouco um contrassenso. Eu sugeria que quem escreve abundantemente sobre essas matérias perguntasse aos concorrentes desse consórcio o que é que acham do comportamento do Governo português e se entendem-se que há algum favorecimento. Serão os próprios concorrentes desse consórcio a não perceber e ficar boquiabertos com essa acusação, porque de facto o nosso objetivo pressupõe o oposto do que a suposta acusação indicia. O Governo, se quisesse favorecer alguém, não abria um processo, fechava um processo e não admitia 37 projetos, admitia um, o tal de que é acusado de estar a favorecer. Portanto, isso não tem pés nem cabeça. Houve uma denúncia anónima, uma denúncia anónima depois tem que ser investigada, que se investigue. Espero é que se investigue e quando se perceber que não há fundamento para nada, se fecha a investigação e se não deixe, obviamente, a investigação a marinar com uma suspeita difusa que depois nunca é concretizada. Nestas coisas é o único pedido que faço. Investiguem tudo sem problema. Mas depois, quer dizer, se concluírem que não há nada, como têm forçosamente de concluir, então que encerrem e anunciem que é encerrada a investigação. Porque se manter estes processos numa nebulosa durante anos e anos é que não pode ser. Isso não é caso virgem, não é? Não, não. É uma prática já quase que se transformou num costume. Uma prática reiterada com caráter de obrigatoriedade. Parece que esse se tornou... Uma parte, em algum momento achou que estar na política já chegava? Não valia a pena? No momento em que achar que não tenho nenhum contributo positivo para dar às causas em que acredito, é o momento em que eu próprio entenderei que chegou. Eu estou a falar sobre estes ataques constantes, sobre esta deficiência de anúnia. É, obviamente, ter... É preciso alguma resistência, mas quando se está de consciência, é absolutamente tranquila. Se tem confiança, absoluta confiança, no trabalho que se faz e não tenho mesmo, de facto, nada a temer nem a esconder, obviamente que são sempre processos pouco agradáveis, preferia que não existissem, mas não me perturbam para ir além. Às vezes, quem soma é um bocado de tempo, temos que responder a coisas e preferia estar a fazer outras coisas mais relevantes para o país, mas, pronto, faz parte. A exposição pública tem destas coisas. As pessoas existem num espaço público e, portanto, não controlam inteiramente aquilo que dizem, falam e escrevem sobre nós. Faz parte de ter uma vida pública e é com isso que temos de lidar. De democracia. Exatamente. Muito bem. Para fechar a atualidade, e são muitos temas de atualidade, Enfim, a vida da EDP, de seis barragens a um consórcio francês, permitiu ou não o esquema da EDP para fugir aos impostos? Não sei porque não sou especialista fiscal, não tenho competências na área fiscal, e como um membro do governo atua no âmbito das suas competências e não no âmbito das competências dos outros, essa é uma matéria que não cabe a mim, seguramente, também não cabe ao Ministro do Ambiente, muito menos ao Ministério do Ambiente ou a qualquer instituição por ela tutelada. A Agência Portuguesa do Ambiente pode ter, imagino que é lá de trabalho, tenha imensas opiniões. E eu também tenho opiniões, mas o governo não emita opiniões, não é? O governo age no âmbito das suas competências e, portanto, essa competência específica está bem atribuída a uma entidade, que é muito importante, que lida todos os dias com dados confidenciais sobre um conjunto de contribuintes e é essa entidade chamada Autoridade Tributária que cabe fazer esse tipo de juízo. O governo não anda em discussões de café a mandar bocas sobre empresas. Quem faz isso? Se foi cometido um crime, se não foi, se houve fraude fiscal, se houve planeamento fiscal agressivo, todas essas discussões são todas muito interessantes. Há uma entidade com competência para se pronunciar sobre essa matéria, chama-se Autoridade Tributária. E, obviamente, que isto tem implicações políticas. Nessa medida, as opiniões do governo, enfim, pelo menos isto deu a sua opinião também no Parlamento, deu a sua opinião, disse aquilo que quis dizer no Parlamento, mas é uma questão que também é política, não é apenas uma questão processual ou fiscal. Mas também é uma questão processual ou fiscal. E, portanto, como também é uma questão processual ou fiscal, e como uma comunidade democrática é, acima de tudo, um conjunto de regras e instituições, eu prezo muito essas regras e instituições, e, portanto, sobretudo numa altura em que muitas delas são sobre ataque, se não é o governo a preservar essas mesmas instituições e a agir dentro do âmbito das suas competências, não exorbitar delas e não politizar o fisco, eu preferia que assim se mantivesse. Acho que é melhor para todos e acho que se todos pensarmos um bocadinho no que seria a politização permanente no fisco, pensando, sobretudo, no que isso podia ter na implicação para a liberdade de cada um de nós, se pensarmos bem nisso, veremos que deixamos as instituições funcionarem, elas existem, existem com determinados propósitos e agirão no âmbito das suas competências. Comprometeu-se, Sr. Secretário de Estado, com uma meta ainda mais otimista do que a própria União Europeia é para a transição energética. Será que cerca de 5%, será que foi isso o seu comprometimento, cerca de 5% da energia consumida no país em 2030, por vir do hidrogênio verde? Não, mas a meta, nós temos, é preciso, o nosso plano principal para a transição energética é o Plano Nacional da Energia e Clima, e a SEC tem metas vinculativas, ou seja, isso é uma obrigação legal, decorre diretivas europeias e os Estados-membros estão obrigados a transpor essas diretivas e a assumir compromissos de descarbonização. Isto é um desejo, então. Não, aí a meta, a minha meta europeia é 40 e Portugal tem uma meta de 55% de redução de emissões. A Estratégia Nacional para o Hidrogênio não é uma obrigação europeia, e as metas que lá estão são indicativas, não são obrigatórias. São instrumentais para o cumprimento das metas de descarbonização. E Portugal, eu entendo que elas são isso mesmo, ou seja, elas são necessárias para cumprirmos as metas no Plano Nacional da Energia e Clima. Mas, ao contrário das metas de energia e clima, onde se não forem cumpridas há penalizações a nível europeu, há sanção de total, elas são mesmo de caráter obrigatório, Portugal pode até ter penalizações financeiras se não cumprir. A Estratégia Nacional para o Hidrogênio é um documento de base nacional, orientado também, alinhado com a Estratégia para o Hidrogênio europeia, mas que não tem a dimensão de imperativo legal. O Plano Nacional da Energia e Clima faz parte de um regulamento europeu. Uma coisa implica com a outra, não é? Sim, mas enquanto que um é... Todos os países têm planos nacionais de energia e clima. Estão obrigados por lei a tê-lo. E eles têm regras que têm que ser cumpridas. Têm um formato específico. Depois, houve países que entenderam que era importante, para o seu processo de descarbonização e para as suas opções estratégicas, apresentar uma estratégia para o hidrogênio. Portugal fê-lo, Espanha fê-lo, Itália ou fez ou está a finalizar agora, França fê-lo, Holanda, Alemanha, Noruega, houve vários países que o fizeram. A Polónia apresentou recentemente, mas não é uma obrigação legal, ou seja, os países apresentaram porque entenderam que faria sentido apresentar. Mas para cumprir as metas de descarbonização, em que medida é que é essencial que esta aposta no hidrogênio seja uma aposta de sucesso? Porque o hidrogênio é complementar à eletrificação. Portanto, a nossa estratégia principal de descarbonização é a eletrificação, que representará a esmagadora maioria do consumo energético em Portugal, muito maior do que o hidrogênio. Mas há algumas áreas, nomeadamente algumas áreas dos transportes, sobretudo transportes pesados e de maior distância, que impliquem maior rotação, onde os tempos de armazenamento, de recargação, são relevantes. Não, por exemplo, para a mobilidade suave e para a mobilidade doméstica, individual, dos carros, das famílias. Aí não vamos proibir, obviamente, se alguém quiser investir, mas não vamos apoiar, nem é uma prioridade, dirigir recursos públicos para apoiar isso. É apenas naquelas áreas dos transportes onde nós, e quem está no setor, entende que a eletrificação pode não ser suficiente. Portanto, permite muito, mas não permite ter a ambição que nós pretendemos e, portanto, aí o hidrogênio surge de forma complementar às baterias. Mas as baterias continuam a ser a principal aposta. Depois, na descarbonização da indústria, há alguns processos, nomeadamente alguns processos térmicos, que envolvem temperaturas muito elevadas, não é qualquer processo térmico, mas há alguns setores, cimentos, cerâmica, vidro, onde a eletrificação ou é muito cara, ou é ineficiente, ou tecnicamente impossível. Portanto, aqui o hidrogênio pode ser um... Portanto, o hidrogênio e os gases renováveis permitem, em certas áreas, tapar buracos, se calhar é sucessivo, mas ir àqueles nichos e àqueles elementos, nomeadamente nos transportes, naquele tipo de transportes pesados, de cadeirias e passageiros, mas de maior distância. E na indústria, alguns processos industriais que implicam temperaturas muito elevadas e, portanto, a combustão continua a ser importante, o hidrogênio tem o seu papel. E depois há outra área da maior importância, que é o hidrogênio como matéria-prima industrial. Portanto, já não como combustível ou como vetor energético, mas como matéria-prima. Por exemplo, para produzir amónia verde, a amónia tem muitas aplicações, vai ser muito importante no transporte marítimo, é muito importante como matéria-prima industrial em vários processos, a Bondalt e a Instarraia já usam amónia fóssil, importa, e é muito importante para o fabrico de fertilizantes. Portanto, se nós queremos descarbonizar certos consumos industriais e certos processos industriais, a amónia que é produzida a partir de hidrogênio, e a amónia só é verde, se o hidrogênio for verde, é, quer do ponto de vista energético, quer do ponto de vista de matéria-prima industrial, um elemento muito importante. E Portugal ter aqui a oportunidade não só de descarbonizar, reduzir as suas emissões, fazer o seu papel no combate às alterações climáticas, mas também ter a oportunidade de se reindustrializar e, por exemplo, converter inteiramente a sua indústria química, que é hoje petroquímica, mas que deixará de ser petroquímica, porque a matéria-prima gradualmente deixará de ser com base em petróleo, ou gás natural, ou carvão, é uma extraordinária oportunidade de desenvolvimento tecnológico e industrial para o nosso país, e é isso que nós... Não produzimos, não? Nós hoje, por exemplo, na amónia, importamos 100% toda a amónia, fóssil, portanto fóssil, muito poluente, e o objetivo, e o projeto da Bondalti é público, portanto posso falar dele publicamente, o objetivo da Bondalti é usar o hidrogênio como vetor energético, mas sobretudo com matéria-prima, substituindo integralmente todas as importações da amónia fóssil que fazem, passar a produzir amónia verde em Portugal, substituí-la inteiramente, e até se tornar exportador dessa... Já se perguntou. Falamos mais um bocadinho, porque precisávamos de perceber, precisávamos de perceber, o contexto. A partir de determinada altura, o hidrogênio passou a ser, o hidrogênio ver, a produção de hidrogênio ver, passou a ser, passou a estar na agenda, antes aparentemente não estava. O que é que aconteceu para passar a ser um ação, passar a ser um teatro, passar a ser um investimento que o país poderia e deveria fazer? Eu acho que há dois fatores. Um é... E qual é a sua quarta parte nisso? Bem, já porque eu, juntamente com o Ministério do Ambiente, é o responsável da ação climática, gosto de pensar que, quer o Sr. Ministro, quer eu, quer outros secretários de Estado do Ministério do Ambiente, como o Sr. Ministério do Ambiente, ou o secretário de Estado da Mobilidade, e também o das Florestas, temos todos uma cota... Mas no que diz respeito ao hidrogênio em concreto, nós, quando apresentámos o Plano Nacional de Energia e Clima, colocá-me lá a discussão pública durante um ano. E uma das críticas que tivemos, quer de algumas áreas dos transportes, quer de algumas áreas da indústria, foi aquilo que eu disse há pouco. Portanto, que é uma aposta exclusiva na eletrificação, não causa... Seria suficiente. Seria insuficiente. E depois, por outro lado, também, a nível europeu, esse tipo de discussões também aconteceram, portanto, a posição da própria Comissão Europeia foi evoluindo nessa matéria. E depois, há um marco muito importante em Portugal, que são os leilões de 2019. A produção de hidrogênio verde a partir de eletrólise, mais de 70% dos custos são o custo da eletricidade. Enquanto Portugal, em 2019, bate o recorde do mundo do preço mais baixo do mundo, que repete em 2020, ainda mais baixo. Portanto, neste momento, Portugal é detentor do leilão, mais bem sucedido do mundo. Do ponto de vista da eletricidade, temos a tarifa mais baixa do mundo. Nem o leilão feito em Espanha, embora tenha sido muito bem sucedido, mas bateu os nossos preços. Isso colocou Portugal no mapa, porque se o principal ingrediente da produção competitiva de hidrogênio verde é a competitividade na eletricidade renovável, se Portugal tem, é o terceiro ou quarto país da Europa em termos de recurso eólico, e é o primeiro ou o segundo em termos de recurso solar, e combinado, Portugal, juntamente com Espanha, são os países mais competitivos da Europa para produzir isto. E os resultados que tivemos puseram Portugal no olho do mundo. E foi isso. E portanto, o hidrogênio vem, é um complemento. É pela competitividade que Portugal tem na produção de eletricidade renovável, eólico, solar, mas também hidroelétrico, sobretudo no norte do país, através das barragens, que Portugal se tornou uma referência internacional na Europa para esta matéria. Há um ano e pouco, a Alemanha achava que hidrogênio verde para ser competitivo, só no norte da África e no Médio Oriente, e talvez na Austrália e no Chile. Os leilões portugueses fizeram a Alemanha mudar de opinião. Agora, são essas regiões todas, como é evidente, mas também o sul da Europa, também Portugal, também Espanha. Se tudo correr bem, se tudo corresse bem, Portugal exportaria hidrogênio verde dentro de alguns anos? Se tudo correr bem, é para ir que as coisas se encaminham, é disso que estamos a falar hoje, com a Alemanha, com a Holanda, com vários países europeus, estamos a dar os passos para essa candidatura conjunta que consagra o hidrogênio como uma aposta energética e industrial europeia. Sim, Portugal tem todas as condições para se tornar um exportador ou de hidrogênio verde ou de produtos produzidos a partir de hidrogênio verde. Ainda há um longo debate sobre isso, o hidrogênio tem dificuldades de transporte e, neste momento, do que tenho visto em Portugal, os projetos que temos parecem estar encaminhados fortemente para, partindo do hidrogênio verde, produzir amónia ou produzir metanol, que são combustíveis líquidos, são mais fáceis de transportar e, portanto, provavelmente... Em relação às questões de segurança, alguns ambientalistas, enfim, falam de questões de segurança associadas à produção de hidrogênio, enfim, contenção e vedação de um gás de baixa densidade. Como também diziam em relação ao gás natural e como também diziam um conjunto, como é evidente, todas estas questões da energia têm questões de segurança. E o hidrogênio também as têm. Mas é preciso não esquecer que já se produz, se manuseia e se usa hidrogênio há muitas décadas em Portugal. A fábrica da Bondalti, que não se chamava Bondalti, nos anos 50, 60, produzia hidrogênio e amónia a partir de eletrólise, transportava para o barreiro e depois no barreiro eram a base para fertilizantes. E, portanto, há uma longa experiência. Eu não sou engenheiro, mas há muitos engenheiros em Portugal que lidam com estas matérias há muito tempo. e da mesma maneira que souberam responder aos problemas que havia no gás natural, saberão também responder aos desafios que há. ou alguma pertenência, algumas das dúvidas que têm surgido, enfim, das mais variáveis pessoas. Depende. nomeadamente o Fórum para a Competitividade. Ah, não, isso não. Não. Isso não. Acha que é político? Os ataques são políticos? Acho que não tem qualquer fundamento, assentam no desconhecimento e muitas vezes na má fé. E o Fórum para a Competitividade, por exemplo, parece também confundir o sistema elétrico com o sistema de gás e, portanto, digamos assim, engoliu, engoliu, há alguma, porque não há polémica nenhuma com o hidrogênio. não há no mundo nem na Europa. Há debates, obviamente, e há dúvidas. Dúvidas é normal existirem. Eu também tenho. A nossa posição também evolui. Outra coisa é posições para tentar dinamitar com má fé e com mentiras e destruções. Essas, infelizmente, num nicho muito específico de pessoas, que têm influência sobre outras pessoas, são as únicas, são chamadas os críticos do projeto do hidrogênio. Não existe nada disto em nenhum outro país. É um fenómeno tipicamente português, ao qual tentamos não dar muita importância, porque, de facto, não trazem argumentos pertinentes e eles distorcem, aumentem e, portanto, não são interlocutores numa conversa civilizada que se pretende a ter sobre estas matérias. E era capaz de ter uma conversa civilizada com Luís Miramaral, por exemplo, que diz que o hidrogênio tem um custo maior em relação ao hidrogênio cinzento, que é obtida na verdade. Mas essa lá paliçada está assumida na estratégia para o hidrogênio. Sim, o solar e o eólico também eram mais caros que o petróleo e que o gás há uns anos. Já não são. A questão não é se é mais caro ou mais barato. É se, tendo a indústria portuguesa metas obrigatórias de descarbonização até 2030, se não devemos dar os instrumentos à indústria para atingir mais facilmente essas metas. Essa pergunta é que eu nunca vi os chamados críticos do hidrogênio afirmar. É preciso não esquecer que as empresas, sobretudo, as que consomem muita energia em Portugal, as cimenteiras, os grandes consumidores de gás, a indústria do vidro, a indústria da cerâmica, que são grandes portadores, se não tiverem alternativas de descarbonização, ninguém obriga essas empresas a comprar hidrogênio. Damos a oportunidade, se elas entenderem que é útil, importante, relevante para o seu processo de descarbonização, ter isso à sua descarbonização. Por isso é que nós dissemos que a estratégia de hidrogênio é apenas um elemento facilitador do Plano Nacional de Energia e Clima, que é aí que estão as metas vinculativas. Ninguém obriga ninguém. E, portanto, se a indústria entender que não precisa daquilo para nada, a indústria não vai usar hidrogênio. Mas tenho uma novidade para o Engenheiro Miramaral. É que está a enganar. Mas será a própria indústria a explicar a algumas pessoas que se julgam verdadeiros intérpretes do verdadeiro sentir e dos interesses? Também havia umas pessoas à esquerda que achavam que eram os intérpretes autênticos dos verdadeiros interesses da classe operária. Parece que agora, umas décadas depois, há umas pessoas que pensam o mesmo, mas agora da indústria. Portanto, deixem que seja a indústria a dizer qual será o seu rumo da descarbonização. E quando virem a indústrias portuguesas a olharem para os gases renováveis como uma boa alternativa que lhes permite descarbonizar com menor custo do que se não tivessem essa alternativa, serão as próprias indústrias a explicar a essas pessoas como é que estão enganadas. Para nós contextualizarmos, senhor secretário de Estado, quando falamos da nossa dependência energética estamos a falar exatamente de quê? Qual é a porcentagem da nossa... Era 80 e tal por cento há uns anos, agora estamos nos 75%. Portanto, Portugal era dos países com uma maior dependência energética da Europa. É preciso não esquecer que havia países que produziam petróleo, outros que produziam gás, outros que produziam carvão. Portugal produziu, tinha minas de carvão até aos anos 80, se não me engano, mas não produz carvão, não produz gás, não produz petróleo e portanto, para um país como Portugal, substituir todas estas importações por sol, vento e água é obviamente algo que não deve deixar nenhuma dúvida, Portugal deve fazê-lo. São hoje as formas mais baratas de produzir a aberticidade e para além de serem mais baratas, são menos poluentes e são nossas. Tem ideia de quanto dinheiro é que sai de Portugal todos os anos para... São 3 ou 4 mil milhões de euros. Lá não sei de cor, mas são várias milhares de milhões. Vou dar um exemplo. Agora, os mercados de carbono, o preço está a 40 e pouco nos mercados internos e perspectiva-se que se suba, continua a subir. Hoje, produzir uma central a carvão, com estes preços de carvão, uma central a carvão ia produzir a um preço que será cerca de 4 vezes o preço de produzir a partir do sol e mais de 3 vezes o que gostaria a produzir a partir da eólica. Portanto, sim, substituir o carvão e na medida possível substituir o gás por sol, por vento e por água é algo que não só permite reduzir as emissões do nosso sistema elétrico, mas que aumenta a riqueza do país. Aumenta a riqueza do país porque se nós estamos a substituir um recurso que não produzimos e que é mais caro por um que produzimos e é mais barato, o ganho é evidente. Portanto, é isso que nós estamos a fazer, é isso que devemos acelerar e por isso é que Portugal é mais ambicioso do que a média da Europa. Por que é que somos mais ambiciosos? Porque podemos e porque devemos. O processo pode ser revertido com uma mudança política. A descarbonização... Se o Partido Socialista perder as próximas eleições, supor para o PSD, é possível existir uma reversão política? Pode haver sempre afinações e alterações de opções aqui ou ali. A opção estratégica de descarbonizar e o Plano Nacional de Energia e Clima, não. Isso é uma obrigação europeia, é um compromisso europeu e a não ser que nos quiséssemos transformar numa espécie de Coreia do Norte isolado e em choque frontal com as opções de política europeia. Não, isto quer dizer, a descarbonização neste momento não é muito diferente das obrigações de Estado de Direito. Só tem que ser uma democracia, tem que ter um conjunto de lei para ser e tem que apostar na descarbonização para ser Estado de Membro neste momento. Essa é uma obrigação de pertença. Portanto, isto é uma escolha. Não é uma escolha há um ano ou dois, é uma escolha há várias décadas. A Europa já a fez, Portugal também já a fez, ela está inscrita no direito europeu e no direito nacional e, portanto, neste momento não está na disponibilidade do governo inverter o globo. Qual é o ponto de situação em relação ao lítio, sobre o tema do lítio? Deixou de ser, depois de 2019, em 2020, enfim, tivemos uma pandemia, mas digamos que o hidrogênio substituiu o lítio na agenda mediática. O lítio, estamos, estamos aguardando a promulgação da lei do Sr. Presidente da República, é uma prerrogativa dele, portanto, não quero dizer muito mais sobre isso. A lei está feita, o nosso objetivo foi, na medida do possível, consagrar os princípios da minimização sustentável no nosso enquadramento legal, reforçando o papel dos municípios e das populações locais, a exigência ambiental, a intervenção de entidades ambientais ao longo do processo que não existia, portanto, julgamos ter feito o nosso trabalho e dotar o país de uma lei que permite que a atividade extrativa de recursos geológicos proceda com garantias ambientais e no envolvimento das populações. Há algumas pessoas que acham que podíamos dispensar minas, mas não é possível por muita reciclagem que se faça, por muito eficiente que sejam, os minérios são necessários mesmo para a transição energética. Não há eólicas, não há panéis solares, não há nenhum dos equipamentos que é necessário para descarbonizar sem minérios e, portanto, precisamos de minas. Precisamos é do menor número possível de minas, quantas aquelas necessárias para termos os minérios que precisamos e o mais sustentável possível, claro. E é esse o nosso objetivo, mas, numa altura em que a Europa acelera a sua aposta industrial nas baterias, Portugal quer estar nessa corrida e, portanto, nós queremos, partindo de uma mineração sustentável e partindo de um recurso que temos e que outros países não têm e que a Europa quer que exista no espaço europeu, portanto, a Europa não estar 100% dependente da importação de países terceiros, onde aí sim não controla nem a sustentabilidade social nem ambiental dos processos de mineração. A alternativa se não queremos lítio na Europa, o que estamos a dizer é que só queremos lítio onde ele hoje existe e onde é extraído sem nenhuma exigência. Há pessoas para quem isso é ser ambientalista, é uma forma hipócrita de ambientalismo no qual nós não estamos. Mas é a mesma lógica do género, não é? Por um lado, tornar Portugal um país competitivo quando não existe ou não há de ter procedimentos dependentes. É perceber que a descarbonização e o combate às alterações climáticas para um país como Portugal são também simultaneamente oportunidades de desenvolvimento económico, tecnológico e industrial. O que é que reconhece que as populações possam estar preocupadas? É normal. Muitas delas têm experiências traumáticas com minas no passado, mas como é evidente nós não podemos comparar o que era uma mina há 60 anos ou 80 anos e o que é uma mina hoje. Nós temos bons exemplos de minas com boa sustentabilidade ambiental em Portugal. As pessoas gostam muito de falar do que era o urânio, do que era... Sim, isso foram experiências traumáticas mas as coisas mudaram. Mas podem olhar para o que é hoje a SOMINCOR em Castro Verde, que é um exemplo até internacional de sustentabilidade ambiental e é um processo de mineração muito mais agressivo que o lítico porque envolve águas ácidas. E portanto, nós já temos bons exemplos, bons exemplos de atividade mineira responsável e reconhecida internacionalmente como sendo uma referência em termos de sustentabilidade. E portanto, a única coisa que nós podemos dizer é o governo não decreta a existência de minas. Eu não lhe sei dizer se vai existir uma mina no Barroso, se vai existir uma mina em Montalegre ou se quando fizemos o concurso do lítico não existe em minas. Porquê? Porque se há ou não uma mina é o resultado do processo de avaliação ambiental, de impacto ambiental. Há sítios onde a avaliação ambiental porventura será negativa e não há. Há sítios onde será positiva, condicionada e há, se a empresa cumprir as obrigações de compensação ambiental. Nesses processos são assim. Nós não podemos de repente transformar um único interesse no único interesse que interessa. O interesse das populações locais é importante, claro que sim, mas nós estamos a falar de um recurso que não é daquelas populações. É dos portugueses, segundo a Constituição da República Portuguesa, e o que é que cabe ao governo? Reconhecer todos os interesses como legítimos. O interesse da população local é legítimo? Claro que é. Devemos, na medida do possível, proteger aquelas populações? Claro que sim. Mas podemos apenas só olhar o interesse daquelas populações e desconsiderar o interesse do resto dos portugueses, a importância que aquilo tem para o desenvolvimento do país? Não. E portanto, o que é que é um processo de avaliação de impacto ambiental? É um processo que parte por reconhecer uma multiplicidade de interesses e que tenta avaliar se eles são ou não compagináveis. E umas vezes conclui que são, outras vezes conclui que não, mas não é o governo que decreta se ali há ou não uma mina. O governo cria os procedimentos legais e houve, por acaso, aquela mina do Barroso nem foi antecede a minha entrada no governo. Portanto, essa mina está em processo de avaliação do impacto ambiental e será a APA e todas as entidades envolvidas nesse demorado processo com envolvimento das populações com consultas públicas que no final emitirá uma declaração de impacto ambiental que poderá ser positiva ou negativa, nós não sabemos. Eu, enfim, gostava de continuar a fazer-lhe perguntas, mas nós recebemos imensas perguntas de pessoas que querem, querem, têm curiosidade sobre alguns pontos e eu vou passar a esta fase, excepcionalmente esta entrevista tem mais perguntas para o que é bom sinal. Tereza Alves Reco, de Barcelos, gostaria que abordasse o problema da região do Barroso, das minas da região do Barroso, sendo que 24 associações ibéricas se só põem aos projetos de mineração nos dois lados da fronteira e que se uniram para exigir ao governo português que retire o lítio das prioridades. É aquilo que nós estamos aqui a falar. Exatamente. Retirar o lítio das prioridades é retirar Portugal da digitalização e das baterias. Eu repito o que diz, o que cabe ao governo é criar os mecanismos que se permitem a ponderação de todos esses interesses e dizer não há as minas sem a vida não é uma posição responsável. Podemos dizer não é esta mina em concreto. Agora, não há as minas sem a vida como se houvesse uma posição entre minas e vida. Não há vida humana sem minas. Porque a vida humana depende da existência de minérios. Nós não conseguimos viver, alimentarmos, tratarmos, a saúde precisa de minérios. O transporte de água precisa de minérios. Não lhe passou pela cabeça em 2019 quando foi apertado pela população? Uma coisa que abriu os telejornais. que em algum momento poderia estar do outro lado. Mas repare... João Galamba, antes de ser secretário de Estado, antes de pertencer ao governo, o combativo João Galamba se estivesse ali em Terras do Arroz poderia estar do lado da população? Eu acho que incumbe a cada um de nós quando pensamos sobretudo nestes processos não passamos apenas em nós próprios. E portanto, eu entendo as preocupações das populações, cabe ao governo também esclarecer, há muita desinformação. Aquela região tem minas e pedreiras há muito tempo. Há uma pedreira gigantesca por cima de pedras salgadas. Se tudo o que dizem de se vier para aqui isto, nunca mais há agricultura, não há vida. Quer dizer, eu bebo água das pedras, tem uma pedreira de granito em cima da concessão, que passa-se na autostrada e vê-se. Portanto, acho que às vezes há algum alarmismo. Tenhamos confiança nos procedimentos de avaliação do impacto ambiental. Porquê? Porque é o único instrumento que nós temos que nos permite decidir e avaliar se em determinada região um determinado projeto deve ou não avançar. Nós não podemos decretar às zonas onde os projetos são proibidos. Não pode haver minas no parque natural de Peneira. Portanto, aí nem sequer há uma avaliação de impacto ambiental. Porque previamente foi proibido. Agora, nos sítios onde previamente não foi proibido, a única maneira de ter em consideração as legítimas pretensões da população local. Mas ter também em atenção outras legítimas preocupações com as quais o Estado tem de se preocupar com todas elas. O Estado não pode só de repente atender às preocupações da população local. deve valorizá-las e são muito importantes. Mas tem outros interesses e, portanto, interessa ponderá-los todos. E só do resultado concreto da ponderação de todos é que podemos ter uma decisão. Eugênio Amorim de Vila Nova de Gaia. Que opção sugere o Governo para a aquisição de um carro? Um híbrido? Outro? Bem, o Sr. Ministro do Ambiente já teve uma polémica porque é sugerido. O Governo cabe contribuir para que haja uma infraestrutura cada vez mais robusta e que responda às necessidades das pessoas para que as pessoas mais facilmente possam comprar carros elétricos. O Governo gostava era que a descarbonização dos transportes acelerasse o mais possível. Reconhecemos que isso tem desafios. Os carros ainda são caros, nem todas as pessoas os podem comprar, não há postos suficientes, portanto, nós estamos a trabalhar naquelas áreas onde podemos trabalhar. Aumentar o número de postos, portanto, criar condições para a massificação de postos de carregamento no país inteiro, concentrar os apoios nas famílias, mas entre híbrido ou elétrico, é sempre elétrico, podente, claro. Carlos Antunes, uma vez que temos de partilhar com Espanha o risco de ter uma central nuclear junto à fronteira, por que não partilhar o investimento numa nova central para os dois países? Numa nova central nuclear? Sim. O nuclear está fora das apostas energéticas do país. Nenhum português compreenderia que tendo solar a menos de 20 euros, eólico a menos de 30, e hídrico, que já estão construídas as barragens lá em construção, não se vai fazer novas, que apostemos numa tecnologia que tem os riscos que se conhece e que é muito mais cara do que qualquer destas alternativas. É que não há nenhum projeto nuclear recentemente construído. Nós estamos a falar do nuclear construído há várias décadas, fortemente subsidiado, agora de novas centrais. Não há nenhum que não tenha atrasos enormes em termos de prazo de construção. E quando eu digo enormes, é mesmo enormes. Ia ser construído em 5, 10 anos, já vai em 20, alguns já não foram construídos. derrapagens financeiras brutais. E depois disto tudo, não produzem eletricidade a menos de 90 euros por megawatt hora. Ora, tendo nós fontes de energia que produzem a um terço ou um quarto desse valor, qual é a justificação para se apostar no nuclear? Na perspectiva do governo português, nenhuma. Seria apenas uma forma de gastar recursos desnecessariamente e produzir eletricidade a um preço mais alto. Chegarmos das prioridades atuais. Exatamente. Não há nenhuma necessidade nuclear em Portugal. Joaquim Augusto de Odmira se já foi obrigado a fazer alguma coisa que não quisesse pela força dos lobbies. Não. Não. Carla Pereira, como é possível as barragens nacionais que foram feitas com o dinheiro de todos nós serem vendidas? As barragens que foram construídas com o dinheiro de todos nós, algumas também construídas por empresas já privatizadas na altura, uma está agora a ser construída, a propriedade das barragens é do Estado. O que as empresas têm são concessões das barragens. E, portanto, o que se está a vender é a concessão da barragem. A barragem não é vendida. A barragem continua a ser do Estado português. Mas isso é um equívoco que é repetido não apenas para pessoas que são leigas. É muitas vezes repetido. Passa-se o mesmo no caso da REN, que é a operadora da rede de transporte de eletricidade e de gás, e o EDP de distribuição agora é a Redes, que tem a concessão da rede de distribuição. As redes são do Estado. As redes não foram privatizadas. O que é privado é a concessão. António José Vieira, ao invés do TGV Porto-Lisboa, porque não o TGV Sines-Espanha ou Aveiro-Espanha, colocando Portugal como centro logístico, das cargas que vêm do continente americano e africano para a Europa. Peço desculpa minha letra aí. Eu aí me respeito a... Mas o TGV pode ser chamado aqui para ser para ser conselhado. Mas eu aí respeito a esfera de atuação do ministro Pedro Nuno Santos e é ele que tem essa matéria. Portanto, eu confio plenamente nas escolhas e nas opções que ele tem feito na área dos transportes. É verdade. Bem, enfim, é verdade. Estava aqui a pensar para mim que daria um bom debate que o João Galando e Pedro Nuno Santos era um ótimo debate. Era um debate um bocado chato. Não daríamos coisas assim tão diferentes um do outro. Luís Alberto Percheiro, se todos sabemos que a água em Portugal vai ser um sério problema, até de sobrevivência, se pensa estudar a hipótese de defender uma política de aumento do preço da água compensado com uma redução do preço da energia elétrica. A água não é da matéria da senhora secretária de Estado do Ambiente, mas o senhor ministro do Ambiente ainda ontem fez declarações sobre isso, que o preço da água deve refletir a sua escassez. nós somos um país de facto com problemas hídricos e em que a escassez de água se irá agravar. É importante salvaguardando obviamente consumos domésticos e a água muito bem essencial para a vida do consumidor doméstico, sobretudo nos usos industriais e agrícolas, que de facto o preço da água reflita a sua escassez, porque se não essas atividades económicas não têm nenhum incentivo em investir na eficiência hídrica. Se a água for artificialmente barata e não refletir de facto a sua escassez, nós teremos um problema porque as empresas e as atividades económicas que a usam não esquecer que a agricultura é responsável por ser por 75% do consumo de água em Portugal. Se a água for a água artificialmente barata para o consumo doméstico não é um problema económico porque de facto as pessoas que consomem a água precisam para o seu que não agora nem atividades consomem grandes quantidades de água aí de facto a eficiência nos consumos é muito importante e de alguma maneira o preço refletir essa escassez parece-me um elemento muito relevante para dar os incentivos corretos para um conjunto de atividades investir em água porque nós queremos que elas invistam. Nós queremos que a indústria use a água de forma mais eficiente. Nós queremos que a agricultura use a água de forma mais eficiente mas aí têm de enfrentar os custos verdadeiros da água enquanto não enfrentarem e não terão nenhum incentivo em fazer investimentos para a gerir de facto dessa forma. Vamos então à parte final da nossa conversa pedir respostas rápidas é um desafio que eu quero tornar habitual neste podcast diga-lhe um nome ou um acontecimento ou qualquer outra coisa e diz-me o que me vem à cabeça imediatamente. Existe algum ambientalista com quem se lhe bem? Sim, no meu círculo de amizades não sei se tenho algum mas dos ambientalistas que vou acontecendo não tenho nenhum problema. Que alterações fez no seu cotidiano para responder às exigências das alterações climáticas? Tento ser mais eficiente nos meus consumos em geral energéticos e outros. Ainda faz, ainda vai, ainda tem tempo para ir à praia fazer umas ondas? Infelizmente já não vou há muito tempo mas de vez em quando ainda faço. Ainda faço. Já não faço há bastante tempo mas tenho uma promessa a mim próprio que até antes de 50 anos ainda irei fazer mais uma daquelas viagens que fazia quando tinha 20 a um sítio qualquer para ver se façam umas ondas assim ininterruptamente durante uma ou duas semanas. Interruptamente. Se a minha família me deixava. Portanto, uma viagem sozinha para... Não, sozinha. Se a minha família quiserem comigo tanto melhor. significa que posso estar lá há mais tempo. Mas isso depois eu negociarei com eles. Sei que, assim, a sua mulher foi candidata para ser candidata do PSD. Não foi candidata. Não, não, não. Foi só... Ela é madeirense e é... Era ou é militante do PSD. É militante não se foi a ser candidata porque eu estava completamente convencido. Não, não, não. Candidata não. A não ser que me tenha... O Luís me esteja agora a dar uma novidade mas acho que não. E como é que é... Enfim, é interessante perceber que ainda por cima se fosse um outro secretário de Estado um outro ministro uma outra figura que não o João Galanda eu não faria esta pergunta mas imaginá-lo em discussões políticas em casa é tentador. Concordamos concordamos mais vezes do que as pessoas pensam o que diz muito sobre a evolução da direita portuguesa e do PSD e não dirá tanto do meu posicionamento político e da evolução da posição do meu partido. Mas é verdadeiramente o Bloco Central levará as outras consequências? Não, não, não. É que há pessoas no PSD que se gostam de dizer sociais-democratas mas sociais-democratas somos nós no Partido Socialista mas há de facto alguns militantes do PSD que eram sociais-democratas e portanto é natural que esses militantes do PSD que transcendem em muita minha mulher não é só minha mulher há muitos outros a convivência com o socialismo democrático e a social-democracia do Partido Socialista seja relativamente pacífica. Que vai que se ele continuasse o seu ódio de estimação? Ódio de estimação não diria assim tanto não gasta assim tanta energia Não tem estima? Não tem estima? Não, não, não Só ódio mesmo? Não, não, não tenho ódio é uma palavra demasiado forte digamos assim não considero que tenha sido um político que de boa memória para Portugal na minha opinião Jorge Galamba O meu pai morreu em outubro do ano passado Fala-se muitas vezes enfim e justamente o papel do Partido Comunista e de militantes do Partido Comunista que foram presos O meu pai nunca foi do PC Eu sei e torturados mortos o seu pai nunca foi do PC mas foi preso mas teve preso o meu pai acho que era das Brigadas Vermelhas evolucionou um daqueles grupus que foi preso porque ajudava pessoas a fugir do país Mas qual era a pergunta exatamente? O que é que lhe ocorria quando pensa no seu pai? Neste momento sou dado mas tenho um orgulho muito grande nos combates que o meu pai travou nas causas que defendeu e um respeito muito grande por aquilo que sofreu por ele e por todos os que lutaram pela liberdade e que sofreram na pele com ele e tento na medida do possível obviamente ajustando às circunstâncias ser um filho de quem o meu pai se pudesse orgulhar obviamente salvaguardando as devidas diferenças vivemos em tempos eu não vivi em ditadura ele viveu há coisas que o meu e os nossos pais fizeram que nós não teremos a oportunidade de fazer e se não nos diminuem em nada temos outros desafios e eu só espero estar à altura deles é isso que espero todo dia Este ano é que é? O que? Não é um verdadeiro suportingista Ah este ano é que é? Claro não claro claro que sim claro que sim vou tenho que ir tenho que ir não ligo muito a futebol portanto sou do suporting gosto mas não sou portanto tenho uma total apesar de ser um tipo combativo aguerrido tenho total incapacidade para perceber agressividade conflitos no futebol portanto para mim é assim não entendo sempre tive amigos do Benfica nunca levei o futebol demasiado a sério e continuo a levar o futebol demasiado a sério mas obviamente que sou do suporting gosto muito do suporting e lá estaria para festejar quando somos campeões e vamos ser obviamente este ano é que é este ano é que é é claro qual é a música da sua vida quando está em baixo quando está mesmo em baixo o que é que põe para ouvir se põe alguma coisa gosto de qualquer cantata do bar me anima me anima portanto gosto muito de estar em casa pôr a aparelhagem com o volume muito alto e ouvir assim durante umas belas horas uns CDs de bar dá-me ânimo e alegria há quem diga que bar é o que se aproxima mais de uma ideia de Deus de todos os criadores e eu que sou ateu tenho a necessidade de produtos substitutos e portanto cá está ele ateu graças a Deus e quando está bem e quase eufórico não houve bar presumo não eu a minha mulher aí é mais a cultura musical é mais na minha mulher eu tenho eu gosto muito de jazz e de música clássica e há uma ouço 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 não não ouço músicas quando estou gosto de ouço indistintamente se esteja eu bem disposto ou mal disposto entusiasmado ou não entusiasmado eufórico ou não sim uma série uma série uma série que nos proponha o The Wire o socialista que mais o influenciou o socialista que mais foi o Mário Soares como é evidente e o político não socialista que mais admira o político não socialista que mais admira que mais admiro teria de pensar um bocadinho o jovem ou a jovem socialista já conseguiu chegar não tenho eu tenho admiração obviamente por Churchill por exemplo embora não me reveja muito o que Churchill fez revejo-me noutras coisas imenso no que Churchill fez e portanto aí está um político não socialista que obviamente que admiro que admiro muito bem um jovem ou uma jovem socialista que o país não conheça desconhecida desconhecida e que mais a tu tenho impressionado há um conjunto de jovens deputados do partido socialista muito bom o líder da JTS o Miguel Matos é extremamente qualificado muitas vezes as pessoas gostam de muitas vezes sem conhecimento desde juventudes partidárias a JTS ao longo dos anos e não apenas agora com o Miguel teve o com o Pedro Nuno Santos teve o com o Eduardo Cordeiro teve o com o Pedro Alves teve o com o João Torre ou tem tido o Sérgio Sousa Pinto antes isso mais antigo estou a falar dos mais recentes tem pessoas qualificadas com a política e o atual secretário-geral da JTS é um exemplo claro disso um aluno excelente aluno com um mestrado portanto estudou no tempo certo fez as coisas todas qualificado e há outros há outros deputados novos de grande qualidade e eu no meu gabinete também tenho jovens socialistas de grande qualidade que não estão no meu gabinete por serem socialistas nem por serem jovens não houve por acaso uma vez recebemos uma pergunta de um jornal que eu tenho uma adjunta muito nova que tem 24 a 25 anos e que por acaso é da JTS portanto se nem 24 a 25 anos só podia vir por cunhas partidárias mas depois quando pediram o currículo dela devem ter nem a mencionar na notícia porque perceberam que de facto que é um exemplo também de uma jovem chama-se Margarida Matos já agora e que é muito competente mas já tinha um contrato de trabalho com uma instituição muito respeitável e portanto não conseguiram atacá-la por ser uma jovem de uma juventude partidária mas infelizmente isso existe existe muito o percurso as juventudes partidárias são como tudo como aos partidos e como qualquer coisa tem pessoas ótimas e pessoas péssimas mas achar que a melhor coisa que fazemos é que são as jovens que se querem interessar pela política é atacá-los e estar permanentemente a desqualificar as juventudes partidárias como se fossem uma espécie de força do mal também não me parece democraticamente muito saudável e muito avisável Duas questões para acabar sem pedir uma história particularmente bizarra ou apenas bizarra uma história que nunca tenha contado nestes anos de vida política o que é que o que é que me poderia contar as histórias que nunca contei são para continuar a não ser contadas e não há uma que possa ser contada não 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 estou agora com a nenhuma embaraçosa embaraçosa não sei isso deve haver várias louca não sei dizer não sei dizer tinha que pensar tinha que fazer agora aqui um processo de screening interno para escolher não me estou agora a recordar nenhuma mas tenho muitas senhor nasceu depois de 25 de abril em 1976 é um filho da liberdade que pode ou não correr o risco de como eu partir um dia sem sem que o mundo seja um lugar à liberdade espero que isso não aconteça mas de facto a liberdade é uma construção e uma conquista e portanto tem que ser preservada ela não existe não há essa é uma coisa que alguns liberais acham que a liberdade existe a liberdade não existe é construída coletivamente não é um direito ilanilável nem é uma nada é a liberdade é uma construção coletiva da humanidade e depende de todos nós coletivamente para continuar a existir se isso colocasse em risco se a liberdade fosse colocada em risco o seu pai poderia ter agudo naquilo que faria a seguir eu espero que sim mas a liberdade está todos os dias em risco a liberdade é multifacetada plural a liberdade inclui as condições materiais de exercício dessa mesma liberdade a liberdade tem dimensões coletivas a liberdade não é o eu que quero fazer e posso fazer não é aquela concepção de liberdade bastante limitadora como os liberais têm a liberdade é porventura a construção coletiva mais valiosa da humanidade sempre inacabada e que nos cabe a todos nós a cada geração garantir que ela é aprofundada mas tendo sempre presente a sua enorme fragilidade e a sua dimensão coletiva ela é uma construção coletiva e portanto depende a minha liberdade depende do outro João Galata foi um prazer para a semana mais um convidado ou uma convidada em política com palavra até para a semana e aí Legenda Adriana Zanotto